Os teus paliativos não resolvem nada Tuas coreografias não expressam nada Eu vi você morreu, passou a celebrar o ouro Eu vim dizer que não sou teu Eu vim dizer que não sou teu A morte se envolveu com você E os seus muros estão sujos de sangue A sorte se envolveu com você E os seus pátios estão cheios de gente Mas onde está o amor que vai encontrar o mundo? Mas onde está o amor que vai encontrar o mundo? Alô, eu não vou mais por lá A sua bossa é velha, boa nova, vou tocar Alô, tenho que caminhar Sua morada é fixa, vou andando sem lugar A morte se envolveu com você E os seus muros estão sujos de sangue A sorte se envolveu com você E os seus pátios estão cheios de gente Mas onde está o amor que vai encontrar o mundo? Mas onde está o amor que vai encontrar o mundo? Sim A Housing A lebih de 여러� bijentar o mundo? E os meus pátios estão que convém